Aquário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, não faria sentido contrariar as mudanças que são essenciais, tudo está indo bem, não resista a vontade de tomar ar fresco, que será bom para o seu equilíbrio, seu tônus físico e sua cor, humor, não tem sentido lhe pedir para fazer muito esforço hoje, Você só tem um desejo, que é desfrutar dos prazeres da vida, amor, você vai retomar um projeto que tinha posto de lado e que agora se encaixa perfeitamente em sua atual vida amorosa, este é o momento de colocar em prática o novo começo que você tinha planejado há muito tempo, dinheiro, você será tentado a optar sempre pelas coisas mais fáceis, Tome cuidado para não se esquecer dos detalhes importantes em suas formalidades Trabalho Se você tiver trabalhos para terminar, isole-se, coloque limites entre você e as pessoas com quem trabalha Tenha um bom dia Aquário, até amanhã